Profissionais interessados em participar do Mais Médicos têm a oportunidade de se inscrever para vagas desocupadas do programa até este domingo, dia 18. É possível escolher até quatro cidades diferentes perfis onde desejam atuar. Entre os incentivos do programa está a pontuação adicional de 10% nas provas de residência. Os candidatos devem se inscrever no site maismedicos.gov.br